Boas pessoal de aqui! Falou fulmonas e sempre vindo a este Minecraft lindo para vos apresentar a casa mais segura de Minecraft. E foi necessário eu sair da prisão em Prison Break para ver como é possível ter uma casa também que é tão segura como uma prisão. E mataram a prisão. Brincar pessoal, não vamos matar ninguém. Estamos aqui para apresentar esta casa que tem vários mecanismos de redstone que eu fiquei... Uau! É incrível! Como é que é possível fazer algo assim? E vocês próprios podem fazer isto no Survival. Eu acredito que vocês conseguem. Vocês são incríveis, Fenarquia. Mas vamos começar. Ok, nós temos esta chave de casa na mão que é até bastante brilhante. Ela elimina tudo. Mas vai-nos permitir entrar dentro de casa. Vamos primeiro colocar a chave de casa na fechadura. Ok! Esqueçam a parte de estar a buscar, ok? Eu não sei porque acho que... Oh damn! Acho que tem a ver com os shaders. Mas o que acontece é que o primeiro mecanismo de defesa é esta ponte. Agora... Como é óbvio, pessoal, vocês podem... Eu queria só explicar isto desde já no início. Como é óbvio, se vocês estiverem no Survival ou no modo criativo, vocês, como é óbvio, podem, por exemplo, construir através deste buraco gigante. Estava a faltar um nome, mas deste buraco gigante. Nós estamos a supor que vocês estão a jogar num modo de aventura em que não é possível colocar blocos ou que estão a jogar tipo num servidor qualquer e não podem usar qualquer tipo de Survival Mode. Ok! Mas depois começamos aqui, pessoal. Entramos aqui e esta é a porta principal. Mas... Ela está fechada. Porquê? Porque vocês têm que abri-la com uma combinação que vocês... e só vocês sabem. Vamos aqui pela esquerda. E vocês podem ver que tem aqui uma combinação de nove números. Neste momento está 6, 2, 4, 8. Mas pode ser alterado facilmente se vocês quisessem alterar. Mas 6, 2, 1, 2, 4 e 8. Acho que é isto. Ok! E só para vos mostrar rápido, pessoal, a porta vai abrir-se aqui, ó. Isto é magia! Meu Deus! Estamos a jogar ping-pong. E agora a porta, supostamente, vai abrir. É? É! Por favor, abro. Descesa-me. Ok. Eu ia passar por cima. Mas vocês podem ver que ela não só é prática, não só é tipo super segura como também é bonita. É uma casa moderna. É uma casa da atualidade. Tem aqui tipo umas cenas de água e tal. Umas coisas interessantes. Tem aqui um mecanismo também muito interessante de noite. Quando está a passar por noite. E é cerca de time set 16000. Que é tipo quando fica de noite. Vocês vão poder ver que o mecanismo ativa automaticamente. E vai fazer com que as luzes se ativem automaticamente. Vocês podem ver, ó. Está a ativar. E se vocês forem ver aqui o nosso pit. Vocês podem ver que agora lava saiu de lá. Está agora a cuspir lava pelos... Tem tipo uns dispensers. Tipo uns injetores. Acho que é assim que se chama. Daquele lado. Ok. Nós podemos colocar aqui de outra vez. E tudo se vai desligar novamente. Vocês podem ver que as lanternas vão ser desativadas. E tal como as lanternas pessoal. Se nós formos agora... Ah. Ok. Não. Para com isso. Ok. Se nós formos àquele lado. Aqui em baixo. Vocês podem ver que também os injetores voltaram a condensar a lava e a chupá-la. Peço uma expressão. Ok. Mas vamos começar pela porta principal. Depois já vamos mostrar mais coisas. Vocês podem ver que ela é uma casa bastante bonita e tudo mais. E temos logo aqui algumas coisas interessantes. Temos aqui a ponte. Que pode ser recolhida. Só aqui pessoal. Vocês podem ver que a ponte vai ser retirada. Ok. Olhe para isto. Olhe para esta mecânica. Interessante. Vocês podem também não só fechar a ponte. Como também fechar a porta da vossa casa. E para isso vocês clicam nesta porta. E ela vai-se fechar automaticamente. E bem interessante. Porque é bem mais rápido o mecanismo a fechar. Depois vocês têm aqui as luzes pessoal. Eu não vou ativar. Porque vocês já viram. Ah. Posso ativar. Porque não. Vocês podem ver que lá fora. Está aqui uma galinha. Vocês podem ver que lá fora. Deem as luzes. Esta casa. Pessoal. Esta vai ser a casa fenonástica. Casa da fenarquia. A partir de agora. E depois vocês quiserem. E vocês virem que as portas não são suficientes. Para tapar os vossos inimigos. E claro. Se elas não tiverem uma picareta. Ou algo assim. Vocês podem trancar as portas ainda mais. Colocando-se umas grades. Que são impenetráveis. Vocês não conseguem passar por elas. Claro. Novamente. Só se estiverem em modo de aventura. Ou se estiverem. Tipo. Num servidor em que as pessoas não podem partir à vontade. Só se estiverem. Obviamente no single player. E se não estiverem a fazer role play. Tipo. Não se estiverem a fingir que estão a jogar desta forma. Vocês podem chegar com uma picareta e destruir tudo. Mas. Acho que essa não é a parte interessante. Ok. Temos agora vários mecanismos que eu quero mostrar. Temos aqui. Esta é a cozinha. A cozinha acho que é na realidade. Das coisas menos mecânicas. Tem tipo as coisas todas normais. Como vocês podem ver. Hum. Vamos lá acima. Suponho eu. Para vocês verem a minha cama. Supostamente esta é a minha cama. Nós não podemos dormir aqui. Nós tínhamos que trocar isto por uma cama a sério. Mas. Se vocês quiserem podem fazer uma plantação aqui fora. Vocês tem aqui uma farm automatizada. Tipo uma quinta automatizada. Vocês podem apanhar a cenoura e tal. Claro que eu não quero apanhá-la e tal. Mas temos aqui para colocar no baú. Depois colocamos aqui a cenoura novamente. Aqui. E podemos automatizar. E cá está. E já tem a cenoura outra vez completamente pronta. Ok. Mas vamos agora descer essa escada. Vamos agora deixar as cenouras de lado. E mostrar outra mecânica super interessante. E para isso vocês podem ver. Tem aqui uma madeira diferente do normal. Tem aqui um botão. Por que é que eu vou estar em cima deste bloco de madeira. E clicar no botão. Para ativar uma mecânica secreta pessoal. Que nos permite ir até a parte de baixo. Na nossa casa. Secreta. E aí é uma mecânica interessante. Ok. Vamos só colocar aqui a cenoura que não nos interessa. Só para mostrar aqui a storage unit. Que é basicamente a unidade de guardar. Ou pedir item. Mas basicamente. Imagina que vocês querem um diamante. E querem por exemplo. O que é que vocês podem querer mais que um diamante. E ferro. Imaginando. Aquilo não é ferro. É ouro. Eu sou cego pessoal. Não liguem. Então se vocês cliquem neste botão de output. Vocês podem ver que neste botão. Vai aparecer agora. Aquilo que vocês pediram. Neste caso foi. Ferro e diamante. Que devia aparecer a qualquer momento agora. Cá está. Ah. Isto nunca se atrasa. E agora. Supostamente deve também parecer. O ouro. Não ferro. Eu sou um bocado. Ah cego. Não liguem. Se calhar só dá um de cada vez. Vamos tentar clicar agora. Tipo no ouro. E ver se aparece. Talvez. Não. Só dá o diamante. As pessoas só querem diamante. De qualquer forma. Vamos tentar com outra coisa. Talvez com uma. Uma nether star. Por exemplo. Se clicarmos aqui. Agora deve aparecer. Diamante. Não sei porquê. Mas vamos fingir que funciona. Ok. Nether star. Aqui está. Não é fingir pessoal. É completamente verdade. Nós também podemos fazer ao contrário. Colocar tipo. Por exemplo. Os diamantes. E a nether star de volta. Colocando neste baú. E vai normalmente ser. Isto tem basicamente. Uma grande quantidade de baús. Lá por trás. Em que tudo fica organizado. Depois vamos aqui pela direita. E temos a unidade de roupa. De fashion. Vocês podem ver que eu não tenho nada comigo. Estou completamente. Desnudo. Só tenho a minha roupa de pirata. Magnifico. Ok. E agora podemos colocar por exemplo. Um chapéu roxo. Escolhemos com esta seta. Uma t-shirt rosinha. Como é óbvio. Umas calças. Azuis. Pode ser. E uns sapatos verdes. Nós entramos aqui nesta área. Que está iluminada. Lindamente iluminada. E supostamente. Passado algum tempo. Passado algum tempo. Ok. Já estamos completamente vestidos. Eu acho. Já. Cá está. Olha para isto. Capacete roxo. T-shirt rosa. Calças azuis. E botas verdes. Isto é magia pessoal. Aqui também tem esta mecânica. Que funciona com esta enchantment table. Ou mesa de encantamentos. Vocês podem ver que aqui em baixo. Tem tipo toda a mecânica. Com todas as estantes ao lado. Todas as estantes. Eu não sei falar. Mas todas as estantes aqui ao lado. E podem recolher também. Isto pode ser daqui facilmente. E depois também tem aqui. A mecânica para colocar. Para fazer peções. Vocês podem escolher por exemplo. Esta. Ok. Ativamos isto. E agora vocês podem ver que as peções vão aparecendo. Mas isto não é só pessoal. Só para terminar. Para vocês verem como isto é tudo artilhado. Nós vamos aqui entrar numa coisa super interessante. Que é o nosso género de estaleiro casa do cão. Isto é na realidade pessoal. Um elevador. Vocês podem ver que está tudo normal. Do trigo da vida. E de repente. Ok. Não. Não. Ok. Estamos cá em baixo pessoal. Vocês podem ver. Que aquilo é um bocado lagado. É porque eu estou a gravar pessoal. Não liguem muito. Mas. Ok. Temos aqui estes raios de lasers. Se nós passarmos por aqui. Ah. Foz Fena. Já. Nós morríamos. Provavelmente. Portanto. Como é que ele desativa aquilo agora? Eu acho que tenho que colocar aqui a minha chave. Supostamente. Que eu não tenho na mão. Ok. O que nós temos que fazer agora. Provavelmente é pegar uma bigorda. Porque eu sou. Ah. Meio troll e esqueci-me disto. Ok. Temos que buscar aqui uma chave. E temos que fazer uma key. Ok. Eu espero que isto desative o sistema. Pelo menos espero eu. Escrever aqui. Ok. Colocamos isto aqui. E. Isto deve desativar. Porquê que não? Desativa. Ok. Vamos fingir que funciona pessoal. Ok. Peço desculpa. Deixa passar. Ok. Ah. Podes parar por favor. Era ótimo. Ah. Eu acho que posso desativar aqui o sistema de redstone. Vocês podem ver que isto está desativado. Ah. Se ativarmos aqui deste lado. Ok. E agora temos este baú que vocês viram que se abriu. Porque nós ativámos aquilo. Ah. Se nós quisermos agora abrir este baú. Vocês podem ver que nós temos que posicionar estas coisas na direcção do baú. E só assim as luzes acendem. E aqui dentro vai começar a aparecer a nossa armadura completa. Vocês podem colocar aqui qualquer item. E depois quando já não precisarem ou quando já não quiserem fazer mais podem desativar. Ah. E isto deixa de funcionar. Ok. E depois ainda vocês podem desativar isto para desaparecer completamente. Um mecanismo incrível pessoal. Mas aí pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Espero que vocês tenham gostado. Esta é na minha opinião a casa mais segura de sempre de Minecraft. Eu não posso ir da minha casa sequer agora. Mas é. Digam-me se querem ver mais coisas assim ou não. Ou se vocês não estão interessados em casas mais seguras de Minecraft. Mas espero que tenham gostado em geral. Acho que foi super divertido. Olha para este mecanismo épico. Ah. Será que posso? Ah. Enganei o sistema. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia. Pessoal esmagam. Eu gostei com a testa. Eu esqueci de ativar a minha ponte. Ah. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia. Deixam-me gostar. Se gostavam de ver mais coisas assim. E digam-me se tem algum sistema interessante de defesa da vossa casa. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima.